É isso aí, começando o programa, a casa do Mr. Volpe aqui pela Rádio Start FM pra você ao vivo. Olha só, hein, que loucura. Esse tempo tá chovendo. A gente tá sendo transmitido também ao vivo pelo YouTube, YouTube, YouTube. Start oficial ao vivo. E eu já tô aqui com a Anne e Cassuria. São grandes amigas minhas lá da Rádio Mundial. Elas vieram aqui hoje, gentilmente, né? É? Prestigiar o seu programa hoje, né? Fala aqui perto do microfone. Prestigiar o seu programa, né? Você convidou a gente, né? Vem aqui, vem de perto, né? Como que vai ser o programa. Pois é, legal, legal, legal. E a gente tá com aquelas festas lá na mística, né? Conta um pouquinho. Dia 20 de novembro, vamos ter a grandiosa Festa Cigana Árabe Mística, né? Todo ano nós fazemos, festejamos o aniversário do Mística. Então, esse ano vai ser, sim, grandes surpresas, sorteio de brinde, oráculos, muita dança, comidas típicas. Dia 20 de novembro, 14 horas. Olha só, o pessoal pode adquirir esses convites aí? Já pode adquirir antecipadamente, né? O valor é 25 reais, no dia 52, então, pode tá ligando lá, pode falar o telefone? Pode falar o telefone, que é vontade. 2-3-7-2-7-3-3-7, 2-3-7-2-7-3-3-7, tem um outro, 2-8-0-8-2-3-8-3. Ela sabe o telefone de cor, olha só, hein? Falando direto, direto, direto nesse telefone, não tem como errar. Não tem como errar, né? Agora vamos ver o que a Anny vai dizer, né? Vai, Anny. Eu vou dizer que a festa cigana é imperdível. Tem comidas e bebidas típicas, muita dança, muita alegria, muita energia positiva, apresentações, expositores. Você vai tá lá com a gente? Eu vou tá lá, vou tá lá, com certeza. Aliás, o local, a Mística, eu posso falar, porque eu sempre vou lá, sempre vou lá. É um lugar que é uma energia muito legal, muito gostosa, sabe? É um lugar muito bacana, o pessoal recebe muito bem a gente. A Anny, a Súria e o Luiz Fernando sempre recebendo. E o mestre, né? Que hoje não veio, né? Hoje não veio, né? Não, ele não pode vir, ele ficou de babá. Ficou de babá? Ficou de babá? Ah, ele ficou de babá, hoje o mestre fica cuidando das crianças. Olha só, olha só. E fora isso aí, os atendimentos? Atendimento de terça a sábado, com a Cigana Sara e Cigana Esmeralda, tá? Então, tem consultas de uma hora, de meia hora. E é muito legal, porque como a gente vai na Rádio Mundial, estamos aqui fazendo propaganda da rádio também, né? Não tem problema, que é livre. Como nós vamos na Rádio Mundial, e sempre o telefone tá bombando, e sempre as pessoas estão indo e gostando das consultas. E quem vai no Mística não deixa mais de ir. Ah, não deixa mesmo, com certeza. Fica cliente VIP. É, e fica amigo também, né? Fica amigo, sempre participando. Muito legal, entendeu? Então, o Mística é isso aí. É consultas, rituais, né? Trabalhamos assim, sempre com essas ciganas maravilhosas. Esse povo cigano, né? Povo cigano. Essa magia cigana é tudo. Então, cigano é alegria, cigano é festa, cigano é mistérios, né? Sempre mistérios, a comida cigana. Então, nós somos ciganas poderosas, e tem também os cursos, né? Também, pode falar dos cursos. Curso de baralho cigano, curso de reiki, até estamos ministrando o curso de baralho cigano agora, né? Que vai ter a iniciação cigana. A pessoa se torna uma cigana como nós. Ciganas de alma, mas iniciadas. Olha, que bacana, hein? Muito legal. Estamos aí no andamento, num curso, né? Eu quero passar o site. Pode passar. Porque no site tem bastante da nossa atividade, da programação. E o site é mistica.com.br. Tem um link direto também para o nosso Facebook, com algumas transmissões, um pouquinho do trabalho. É muita gente querendo saber agora as previsões para o próximo ano. 2017. 2017. Quais são as vibrações? Como chegar nesse novo ano com o astral positivo? Agora, tem essa, toda essa grande transformação aqui no nosso país, né? Muita gente preocupada em manter o seu trabalho, em conseguir novas oportunidades. Mas o foco mesmo, a gente fala de trabalho, fala de questões sociais, mas a mulherada vai atrás de amor, né? Saber. Mas é impressionante. Às vezes eu ouço o programa de vocês lá. É tudo amor, 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 amor. Que coisa, né? Tá todo mundo com falta de amor. Pois é. Todo mundo precisando de um amor, né? Porque é o tal de... Eu vou conseguir um amor, eu falei, mas ninguém tem amor, gente? O que que acontece? Então, o foco mesmo é perguntar do amor. Agora, eu posso falar uma coisa muito legal de lá. Diga. O ritual deixou do ouro. Esse é 10. Esse é 10. Realmente é... Tem uma vez por mês, né? É uma vez por mês, né? Então, uma vez por mês, nós falamos com essa energia, né? De abertura de caminhos, que nós falamos que são os mentores de luz. Porque quando se fala em Ixu, as pessoas têm um pouco de receio. Acham que aquela coisa favorosa. Já acham que tem chifre, aquela coisa toda. E não é nada a ver, porque quando se chega lá, você encontra um Ixu loiro, assim, lindo. Poderoso, maravilhoso, de capa, né? Que, no caso, é representado pela Anne. E você já viu como é... É virada no homem. É, virada no homem. E daí a pessoa fala, mas isso que é Ixu? É, é a Anne. E tem as pombogiras também, né? Todas bem vestidas, falando suavemente. Fazendo encantamentos. Pro amor. Não podia faltar, né? Ajudando com magia. Pro amor, Jorge Paulo. Ó, você tá precisando, você tava reclamando de amor aí, ó. Coloca ali, ó. Lega uma champanhe, uma rosa vermelha. Hashtag, hashtag mulherada está no mercado. O zap dele coloca aí no ar. É lá pertinho de casa. Lá pertinho. É na Avenida Jabaquara 899. Não. 299. 299. 299. Então, e é esse nosso trabalho. Temos também o trabalho com os arcanjos, né? Aí fala, nossa, mas elas acabaram de falar... Que extremo, né? É que extremo, elas não têm meio termo. E nós trabalhamos com os arcanjos, que é Miguel, Rafael e Gabriel. Que é todo primeiro domingo do mês, a gente realiza esse trabalho de limpeza energética, de cura física, mental e espiritual. E o Gabriel que traz a boa notícia, traz a casa própria, traz o emprego, a promoção e o amor também. Também, né? Então, quem participa está tendo resultado. Então, Lota, você já foi lá alguma vez? Já, não fui. Nos arcanjos? Não, nesse eu não fui ainda. Vai, porque senão você não pega lugar. Quando você chegar lá, as cadeiras, eu até preciso aumentar as cadeiras, porque todo mundo vai nesses arcanjos. A gente diz que hoje está com um espaço muito legal lá. Muito legal, é verdade. Comparado ao outro espaço que tinha, né? Que era bem menor, né? Hoje é um espaço muito bacana. Engraçado que no outro espaço, com 30 pessoas, ficava que a gente não se mexia. Pois é. Aí, esse daqui, eu falei, caramba, gente, um espaço que cabe 150, 200 pessoas, eu vou ficar perdida. Me enganei. Ao contrário, né? Porque aí é o contrário. Ele já começou lotado. Quando foi inaugurado... Ele já inaugurou lotado, né? Já estava com uma capacidade... O Travassou a expectativa, porque a gente começou a falar na rádio. Olha, agora tem espaço, você pode ir. Porque muita gente não participava achando, vai, vou levar uma amiga, vou levar alguém, vou ficar de pé. Entendeu? Não vai ter lugar, né? Eu ficava sempre constrangida. Falava, gente, eu vou arrumar mais uma cadeira pra você, pra você. E no fim, agora vem esse espaço amplo e a gente está feliz. Já está pequeno, viu? Já? Já está pequeno. Olha só. Logo, logo, vamos ter que arrumar outro espaço. Eu não queria dizer isso. É o andar de cima, né? É, gostei. O andar de cima. No sentido literal, não pro andar de cima. É, não, 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 não. Não pra aquele andar de cima que ainda... Ainda não. Estou falando andar de cima, porque lá tem outro andar, né? Essa foi legal, o prédio. O prédio. O prédio. Nós vamos andar de cima. A gente está no primeiro andar, né? Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Como cigana trabalha muito com sorte, com sorteio, eu vou estar sorteando três pessoas pra passar com a minha cigana. Olha... Todo mundo... Tem um pequeno auditório aqui que está todo mundo já levantou o dedo. Olha, aqui então já não tem mais... Já está, já levantou. A gente vai fazer o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte. Todo mundo escreve o nome num papelzinho e a gente sorteia quem que vai lá. Legal. É melhor. É melhor. Legal, legal. Gostei. Bora? Escreve todo mundo o nome no papel aí. Arruma o papel aí. Escreve o nome no papel. Não tem mais papel, tudo celular agora, né, gente? A gente não tem papel. Ó, e falando em celular, você pode entrar em contato com a gente através do telefone 990670731 aqui pelo nosso WhatsApp aqui da rádio. Eu quero alguém da rádio também, porque tem um auditório, né? E eu quero alguém, vai ser meia hora de consulta, tá? É uma consulta precisa, a cigana fala tudo. Olha, pode... E ajuda como resolver. Podem ir lá, porque eu assino embaixo que eu conheço ela. Eu não estou típica com a roupa de cigana, né? Porque eu falei, não, vai ficar muito... Não, não, eu também. Tá bom assim, né? Não, não, não. Então, aqui são três, né? E eu vou sortear duas aí. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp, tá? Então, aí você tem que entrar pelo WhatsApp, pelo telefone 996070731. Entra aí que... Aí vocês fazem o sorteio, tá? A gente faz o sorteio aí, ó. De duas pessoas. Aqui eu já tenho três, né? E duas de lá. A gente vai sortear aqui, ó. A gente vai sortear aqui, não. Vou trabalhar muito nesse dia. Não, nós vamos sortear aqui, ó. Todo mundo escrevendo o nome no papel, nós vamos sortear aqui. Mas aí nós vamos pegar pelo WhatsApp também duas pessoas. Também, também, também. Mas se por acaso, né, não conseguir, não fique triste, porque nesse sábado, dia 29, a partir das 7h30, tem um atendimento com o povo cigano lá. É uma corrente de povo cigano. Então, tem muitas ciganas e ciganos e você pode, né, com uma contribuição, fazer três perguntas. Então, tem pra todo mundo. Tem cigano pra todo mundo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O dia que mais lota é realmente o eixo do olho, né? É o dia que... É o seu amigo já, pelo jeito. Você acertou. Você acertou. É, realmente foi o dia que eu fiquei sem cadeira. Que as cadeiras acabaram, né? São os dias que lotam mais. Isso é... Você falou uma grande verdade. E, nossa, é um prazer muito grande estar aqui. Eu tô sentindo uma energia muito boa das pessoas que estão aqui nessa plateia maravilhosa. Aqui a gente tá com a Vitória Cury. Ela é filha do Bolinha. Bolinha. Uhul! Bolinha. Se está na hora de você entrar na linha. Uhul! Que tudo! Bolinha. Daqui a pouco ela vai estar aqui falando com a gente. Ela que teve domingo agora no programa do Geraldo Luiz lá. Hoje ela tá aqui participando. É. Que tudo. Que maravilhoso. E ela tá trazendo uma dupla muito legal, que é o tal do Luan, que todo mundo tava perguntando antes aqui, o Luan e o Gustavo. Uhul! Eles tão aqui também que eles vão dar uma canja pra gente aqui, os dois meninos lá. Tão aí ao vivo. Tão com o pessoal também da peça de teatro aqui. É, bendito seja, é, bendito seja seu maldito nome. Uhul! Nossa, é, eu fui assistir essa peça, era Casa Amarela na Consolação, um lugar sinistro. Sinistro. Mas a peça é muito legal, muito bacana. Deve ter muito nome engraçado. Bendito, bendito. É uma peça do Plínio Marcos, adaptação do Plínio Marcos. É isso aí, né? Acertei, né? Vai ficar em cartaz até quando, em cartaz? Dia 6 de novembro. Já tem isso, né? 6 de novembro. E a troca do convite pela consulta, vale? Ó, nós queremos participar. Olha. Olha a permuta. Olha a permuta. Olha a permuta. A Anny já quer uma permuta. Mas tá certo. Tá certo. Aí a gente leva mais convidados com a gente. Chegando. Todo mundo colocou o nome aqui? A gente leva a nossa galera, tá? Coloca, pega, pega, põe o nome. A gente não vai dizer que a gente ganhou. A gente vai levar eles lá. Bora então? Bora então, vamos lá, vamos lá. Não, daqui a pouquinho a gente já libera, porque fica cansativo, né? Tá bom. Já deu quanto tempo? Uns 10, 15 minutos. É, por aí. Já é por aí? É. Eu sei que você gostou da gente. Ele não tá querendo que a gente vá embora, tá? Eu tô falando quanto tempo... Mas volta outra vez. Quanto tempo a gente tem, eu falei? Tá convidada pra voltar. Aí ele fez assim, eu falei, se me deixar, eu fico aqui 3 horas, né? Aí vocês vão falar, nossa, eu cansei de ver essas ciganas hoje aqui, né? Ciganas loiras, né? Não tem nada a ver com cabelão, né? Cigana, mas ciganas de alma. É mãe e filha. Mãe e filha. Mãe e filha. Nem pergunta quem é a mãe, né? Agora, antes de eu sortear, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Quais as perspectivas para 2017, assim? Dá pra dar algum... Perspectiva para 2017 é geral? É. No Brasil, assim. No Brasil? É. O que que... Olha que saia justa que ele vai me colocar. Eu não trouxe nem a bola de cristal, nem as cartas. A minha bola de cristal, é, olha. Deixei lá. Mas posso fazer sim, claro. Vamos ver. Sempre a gente pensa positivo. Porque esse negócio de crise coletiva, porque todo mundo com aquele pensamento de crise, de crise, o que você pensa, você atrai. Então, pra gente, não existe crise. A gente chega no nosso espaço todos os dias, temos muitas consultas, tá bombando. Isso eu tenho que agradecer que a gente tá se mantendo, mesmo na crise. Muito pelo contrário. Na crise, nós mudamos, melhoramos. Você sabe. Saímos de lá e vamos pra esse lugar maior, muito mais caro. Então, pra gente, não existe crise. A gente não entra nessa energia da crise. Então, isso já é um ponto. Porque se você, não é? Porque se você começar a falar que tá crise, você começa a atrair a negatividade. E as coisas começam e começam a entrar na energia coletiva. E o pensamento tem muita força. Então, a partir de agora, vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo, não existe crise. Crise é você que faz. Exatamente. É nas dificuldades que a gente se supera. Eu inventei um monte de ritual pra poder sair da crise, né? Porque eu falei, não vou entrar nisso, eu vou fazer ritual e deu certo. Teve os rituais que nós colocamos lá que o mês foi melhor do que os outros anos. Lembra? Não teve um mês melhor que o mês de... Foi o mês passado? Sim. Não é verdade? Foi até o mês passado. Que eram anos que o Brasil tava aí... Chalta, né? Aquela coisa. Sim. Mas eu trouxe as minhas cartas, sim. Eu vou tirar uma previsão aqui pro ano que vem. Você pediu e eu vou facilitar. Eu não tô aqui brincando, né? Você pediu pra mim? Eu tô aqui trabalhando, na verdade. É o nosso trabalho. Né? Porque quem tá assistindo a gente vai fazer consulta. Eu tenho certeza que vai fazer. Vamos sortear alguém aqui? Pode sortear. Vamos lá. Três, tá? A gente tá com o auditório aqui, gente. Tá uma maravilha isso. Olha lá, tem gente até torcendo ali. A figa. Viu como a importância que eu dou? Esse é o programa ao vivo, a casa do Mr. Volpe de Estrela. Esse aqui que tá dizendo, me tira, me tira, me tira. Quem é? Gustavo. Quem é o Gustavo? Uhul! Poderoso! Salva de palmas pro Gustavo! Salva! Pode, aplaude! Aê! Maravilha! É, aguardamos você lá. Você vai ligar e vai agendar um horário. Tá? Não é agora. Não é já. Tá? É lá. Você vai lá, depois ela sai do ar, depois ela te dá o endereço direitinho, tá? Direitinho. Daqui a pouco o Luiz Fernando dá um cartão. Trouxe cartão, filho. Tá. Daqui a pouco. Mas eu tenho na minha carteira. Fala com o Luiz Fernando, ele te passa. E você tá convidado. Depois nós vamos conversar. Se você quiser, dia 20 de novembro, participar na nossa festa, está convidado. A gente pode fazer. Apresentar. Vai ter. Vai cantar? Em média, eu tô esperando 250 pessoas. Em média. Mas, geralmente, tem mais. Tá? Porque vai vir caravana do interior. Entendeu? Pra próxima pessoa. Vamos ver. Quem será? Uau! Ai, tira uma pra você. Você vai tirar uma. Aham. Olha a cara do povo. Ai, dá vontade de fazer pra você. Vera! Vera! Eu quero dizer que o negócio tá aí. A vibração tá aí. A vibração... Não. Que negócio é esse? Eu não vi nada. É o refletor, né? O refletor que tá puxando vocês. Ó, gente. Olha. O negócio tá aqui. Vamos aí. Vou passar pra lá. Pera aí. Vamos embora? Misturei bastante. Tirar um, Annie. Cai, Annie. Annie vai tirar do lado de cá agora. Vou tirar a mais escondida que tava aqui. Ela pegou a mais escondida, Amri? Vamos ver. Vamos ver aqui. Estou com os olhos brilhando. É o refletor. É o refletor. JP. Jorge Paulo. Ai, mas eu quero alguém daqui. Vamos tirar mais uma, vai. Daqui a pouco vai sortear todo mundo. Mais uma só. Alguém daqui? Como assim? Alguém daqui. Desse lado. Não. Desse lado. Agora fala. Ali, deles ali. Agora fala, Annie. Eu não tô enxergada. Fala você, Annie. É Luan Souza. Luan? Ah! Mas aquela energia lá. Ali tá muito forte. Olha, gente. O negócio ali tá muito forte. Aí você vai ser refletor lá. Pra lá. Vocês são tudo do babado aqui, hein? Que figura. Bom, agora chega, né? É. Agora já fez aqui todos aqui. Chega, né? Vão juntos. Aí sai um e entra outro. Meu Deus. Olha que coisa impressionante. É a dupla, hein? É a dupla. Vocês aqui que não saíram, a gente vai tá fazendo sábado um evento, né? Vai ter o pão, vai ter o vinho, vai ter as flores. E as ciganas, várias ciganas atendendo você. Então, o valor, pode falar o valor? Pode, pode. O valor desse atendimento é 25 reais. E vale muito a pena vocês irem lá e conhecer. E a gente fazer, né? Essa energia, vocês conhecem já que nós vamos participar lá na peça de vocês. A gente vai levar. Aí eu já apresento vocês lá. E digo, olha, a gente tá indo. E eu tenho uma galera muito grande que a gente vai lotar lá. Tá? Combinado? Ah, aí gostaram, hein? Gostaram. Aí sim, né? É uma troca boa. Não é público que a gente precisa? Lá tá cheio. É uma troca boa. Eu vou falar que eu vou. A gente vai lotar lá. Bora, então? Bora, né? Você quer que a gente vá embora? Não. Ah, eu vou tirar a previsão. Ah, a previsão. É uma delícia a gente estar aqui com a Ana e com a Súria. Eu escuto elas no rádio. Mas eu me divirto, porque elas têm uma energia tão grande. A risada delas contagia a gente, viu? É que a gente ficou tímida hoje aqui. A gente nunca fez com plateia, não é? Não é verdade? Verdade. A gente ficou meio tímida, né? Até parece. Bora, aqui é cartas ciganas, tá? Eu tô com as cartas ciganas, 72 cartas ciganas e tô com o meu tarô. São as nossas ferramentas de trabalho. Então, aqui eu vou embaralhar e vou tirar três cartas para as previsões do ano que vem. Tá? Que vocês não vão esquecer dessas previsões. Que eu quero que seja positiva. Entendeu? Eu quero, eu posso, eu? Eu consigo. Certo. Certo. Vamos de novo? Eu quero. Eu quero, eu posso, eu consigo. Né? Então, vambora. Preciso guardar esses papezinhos para passar para o Luiz Fernando para agendar eles. Tá? Já pegou de todo mundo, hein? Bora. Ele é rápido, hein? Rápido. Bora. Escolhe um, Anny. Um meio. Dois. Número dois. Vamos lá. Nosso país poderoso. Apanhado geral. Oh! Vocês estão vendo? Não tô entendendo nada, né? Flores. Certo? Ramalhete de flores. Essa primeira carta já me diz que vai ter muita gente feliz. Quer dizer, conseguindo reverter a situação. Valores. Vai reverter. Porque uma carta para o país feliz, a gente tem que resolver a situação, né? Alguém tem que fazer alguma coisa por nós. Então, a carta da felicidade. Olha, que bom. Ramalhete de flores. Não vou parar só nessa, tá? Vamos ver o desfecho. Porque essa daqui tá um tá geral, tá? E a proteção da rainha das águas, que é a Iemanjá. A mulher que tem os tesouros no fundo do mar. Entendeu? Então, é a rainha Iemanjá, que vai reger aqui nas minhas cartas o ano que vem. Olha. Então, o mar joga tudo que não presta pra fora, né? Vê se ele manda os tesouros lá de baixo pra gente. Ah, não manda. As pérolas. Não, né? Não é verdade? Então, Iemanjá, regendo aqui nas minhas cartas. Agora, eu vou tirar aqui mais uma. Os caminhos. Tô toda arrepiada com esses caminhos. Confirma a outra. Nós vamos ter direção. Vai dar uma reviravolta, nós vamos ter uma direção. E nós estamos falando de finanças, viu? Finanças mesmo. Não estamos falando de amor, né? De harmonia. Estamos falando de dinheiro. Espero que a terceira carta... Só três que eu vou tirar. Espero que a terceira... E a terceira complemente as outras. Poder. As mulheres vão dominar esse Brasil em 2017. Poder. Saiu... Caiu uma, mas vai ter muitas lá fazendo alguma coisa. Tá? Está ajudando. Está nos bastidores. Não quer dizer que tem o chefe lá, né? O presidente, que é homem. Mas uma mulher dando direção. Nem pense isso que vocês estão pensando. Nem pense que uma outra mulher vai entrar. Porque não vai, né? Não tem jeito. Dessa vez, agora, vai manter. Então, três cartas. Rambalete de flores. Caminhos abertos. E uma mulher regendo. E essa mulher aqui é da espada. Vou dizer. São duas divindades que vão reger. Iemanjá e Inhansã. Santa Bárbara. Hum? Então, olhem que mãos que o Brasil vai estar. Certo? Então, essas são minhas previsões. Então, até junho, vocês vão dizer. Nossa, a Sury acertou. Porque depois que passar o carnaval, o bicho vai pegar. Vai ter que mexer nessa economia mesmo. Não vai ter o que fazer. Tá bom? Poderoso. Me pediram para tirar... Para encerrar. Para encerrar. Para a gente encerrar. Eu acho que foi ele. Eu acho que foi ele que eu ouvi ele falar. Para você. Para a rádio. É. Foi você. Falando a previsão para a rádio. Para a rádio. Para a rádio. Para a nossa rádio. Que saia, né? Stark FM. Isso que é uma saia, né? Sabe qual é a vantagem? Eles não conhecem as cartas, né? Alguém aqui conhece as cartas? Conhece? Ai, que tudo. Que tudo. Então, eu falei tudo certinho, não falei? Ó, elas conhecem, entendeu? Falei tudo certo. Olha aqui para mim, né? Fica de olho. Olha. Não é? Não é? Sim. Vamos lá. As mulheres estão com tudo, né? No nosso ano. Você vai cortar. Acabou. Para a rádio, tá? Ou você quer cortar? Eu corto. Ele corta, tá? Mão esquerda, lado do coração, oculto do seu cérebro, da sua energia. Tudo bem? Gente, o que aconteceu? Peraí, calma aí, gente. Eu viro. Eu viro. Gente, eu fiquei super feliz e emocionada com as cartas do país. Que bom isso, né? Isso é um bom sinal, né? É tudo mulheres, você viu? E é mais já. São três referências de figuras femininas. Femininas que vão ajudar. O feminino é o emocional, né? Com a razão. São muitas. Inclusive nossas, o que a gente puder fazer, né? Sim. Aqui, né? Com amor, né? Com as magias, né? Com a mulher faz. Para melhorar todo mundo. Corte poderoso com a mão esquerda três vezes. Um, dois ou três? Dois. Dois. Dois? Dois. Segura. Porque se for uma negativa, a gente corta. Não é? A gente não está trabalhando com previsões. Não vai te falar. Deixa eu fazer uma explicação primeiro. Nós estamos trabalhando com previsões. O que eu disse agora é que eu não aceito o negativo. Eu não aceito a derrota. Então, se aqui tiver uma previsão negativa, ainda não aconteceu. O que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar, descartar e trazer positiva. Mudar esse destino. Tudo bem? Assim é bom. Ai, ai, ai. E agora? Meninas? Saiu a carta. A carta? O que significa essa carta? Tem muita coisa aí para ser revelada nessa rádio. Nem começou. Tem muita coisa oculta para ser revelada. Oculta. Boa. Oh! Ali quase teve a peripar. Ocultas. Boas, claro. Ainda tem muita coisa para abrir. Tá? Vai ter muito poder. Então, foi o que eu te disse. Agora eu vou tirar mais duas cartas aqui. Porque eu sempre tiro três. Porque é uma carta só. Não me diz muita coisa do que eu quero. Aham. Parece que só tem essa carta aqui. Caminhos abertos. Direção. Não é possível que vai ser outra. Ah, não. Aí eu... Ah, não. Vocês não vão acreditar. Ah, não. Homem pequeno. O que é que essa rádio vai causar, hein? Deu até para rimar, né? Vocês não vão acreditar o que essa rádio vai causar. Ele está assim. Olha. Revelações. Boas. Tem muita coisa oculta que vai abrir. Os caminhos. E a felicidade. Hã? Certo? Eu vejo mais duas mulheres na rádio. Com certeza. Vocês viram que vocês acabaram conhecendo a carta? Vocês viram como é o trabalho cigano? As figuras falam. E eu expliquei já. E saiu a carta. Praticamente, só faltou mais uma mulher aqui. Daquelas que eu fiz. Mas ela já está oculta. A previsão para o Brasil. Para o nosso país. Então, aqui, a felicidade sua, da rádio, ela veio aqui fechando. Quer dizer, me respondeu. Felicidade absoluta. É isso aí. Vai em frente. Nada vai te atrapalhar. Porque os caminhos... Quem quiser atrapalhar, chegar para atrapalhar, vai acabar ajudando. Não! Pensa que vai vir para atrapalhar, vai acabar ajudando. Até quem quer atrapalhar, vai ajudar. Entendeu? Gente. É isso aí. O nosso telefone é 2808-2383. 2808-2383. E o site mística.com.br. E o 2372-7337. E a festa cigana é? Dia 20 de novembro. Convites antecipados. Grande festa cigana. Já estão sendo vendidos no nosso espaço pela conta. Você pega o número da conta, deposita e leva o comprovante. Certo? Poderoso! Obrigada! Um prazer enorme estar aqui. Adorei a presença de vocês aqui. Maravilhosa! Vocês pensam que vocês aí não estão mandando energia para a gente? Então, sim. Esse refletor aqui, tudo de bom aqui com vocês. Vocês puxaram toda a energia aqui. Mas não se preocupe não, que a galera do teatro vai lá. Como que é mesmo? Fala do teatro aí, que eu quero falar para o meu pessoal que estiver assistindo. O teatro é Casa Amarela, Casa Amarela, Capeça. Como é que é? No site, né? Vem aqui, vem aqui alguém. Vem aqui já. Vem aqui alguém. Aproveita que a gente vai. A camiseta, né? Ô, Diógenes, você está aí? Eu não sabia. Vem aqui, entra aqui no meio. Mas eu estou aqui. Isso. Tudo bem? E aí? Ótimo. Obrigado. Diga, poderoso. Diga para nós, o público está vendo você. Aqui, pertinho do microfone. Aqui, ok. Estaremos em cartaz até o dia 6 agora de novembro, na Casa Amarela, na Rua Consolação 1075, a partir das 8h30 que abre a bilheteria. A peça é Bendito Seja Seu Maldito Nome, inspirado nas obras de Plínio Marcos, direção Jean Dandrá. Esperamos vocês lá, galera. É muito legal. Fui assistir, é muito legal. Isso, gente. Para ficar antenado aí sobre a nossa agenda, acessa o nosso site. www.grupopalcomeudeteatro.com.br. É isso aí. Serão todos muito bem-vindos. Daqui a pouco ele vai estar aqui falando sobre a peça. Eles vão entrar ainda. É que a gente está indo embora e eu gostaria de estar, porque eles estão aqui na plateia, e estar reforçando isso, porque nós vamos estar. Quem quiser, liga lá e fala, Ani e Surya, como que a gente vai fazer para participar? Tudo bem? Isso aí. Aí vamos todo mundo juntos. Eu tenho uma galera boa. A palma para Ani e Surya aqui. Beijo. Vale aplaudir. É isso aqui. Muito obrigado, Ani e Surya, por ter vindo. Adorei. Nós te agradecemos. Namastê. Namastê. Namastê, poderoso. Beijos. Viu? Não me acreditou, né? Eu que agradeço. Gostou, né, poderoso? Das previsões, né? Nossa. Muito legal. Nossa, muito legal. Aqui a casa do Mr. Volpe é assim. Essa visita aqui na casa do Mr. Volpe. Bom, falando em casa do Mr. Volpe, o nosso programa tem o apoio do espaço da pele, fotodepilação e também tem gordura zero lá. O espaço da pele fica lá na Avenida Miguel Estefano, 355, na saúde. Telefone 2577-1496. A gente vai com música agora. Quero mandar um abraço para o Dr. Eudes, que está ouvindo lá do Rio de Janeiro. Ele está lá, longinho do Rio. A gente volta daqui a pouco. Start FM, 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 Start FM. Start FM. Start FM. É isso aí. Voltando com o programa Casa do Mr. Volpe, ao vivo aqui pela Start FM. Olha, legal. Bom, eu estou aqui já com a turma da peça Bendito Seja Seu Maldito Nome. Bendito Seja Seu Maldito Seu Maldito Nome, que está em cartaz aonde? Exatamente na Casa Amarela, na Rua da Consolação 1075. Estamos em cartaz, inclusive, até agora, dia 6 do 11. Então, para você que está em casa e nos ouvindo, corre que ainda dá tempo. Esse final de semana tem mais apresentação. Bom, eu estou aqui com o Diógenes, que eu já conheço, já de longa data, que a gente já fez entrevista em TV, essas coisas assim. Apresenta as outras pessoas que estão aí com você. Estamos aqui com os nossos atores Gabriel Melo, Monique Procópio e Mirian Silva. Nossa, apareceu até aquela apresentação da antiga TV Tupi, quando acabavam as novelas, cada um ia lá no negocinho e se apresentava. Para você ver que a gente mantém as origens ainda. Mantenha as origens, é muito legal isso aí. Muito legal. Qual que é o papel de cada um? Bom, você faz um papel assim, bravo, que eu vi lá, que pelo amor de Deus. Pois é, e é um mega desafio. Mega desafio mesmo. Para todos nós, acho não, é certeza que para todos nós é um mega desafio. Eu faço o giro, que é justamente o papel de travesti dentro da peça Bendito Seja Seu Maldito Nome, a qual tem o papel justamente de cafetinar e monitorar e gerenciar as putas justamente da peça. E é um personagem muito forte, muito emblemático. E para fazer ele, realmente, de fato, é uma construção totalmente, vai além do nosso ofício, enfim. A gente vai buscando referências e referências até chegar realmente naquela construção. Então o desafio não para, mas é isso aí. Estou curtindo o trabalho. Eu recebi uma mensagem aqui, mas a pessoa não deixou o nome. Ah, é a Miriá. É outra coisa. Eu recebi uma mensagem aqui. Sou fã dos atores que estão aí. Já assisti a peça sensacional. Fui três vezes. Obrigado. Valeu. Vai na quarta. Vai na quarta, quinta. Show de bola. Ah, uma outra pessoa aqui. Qual o maior desafio no papel? Parabéns pela sua constante evolução. Beijos, Denise. Ah, meu. Bom, então já que foi para a Miriá, Miriá, já fala do seu papel, então. Tá. Meu papel é o da Leninha, né? É a personagem mais nova da história. Aquela que... Isso. Não, não. Eu sei. É a personagem mais nova da história. Se você não assistiu, você não sabe o que é. Eu sei o que é. É a filha da Dilma, né? Pode fazer spoiler, né? A Dilma, que é brava, é brava pra cacete essa mulher. É brava pra caramba. É brava. Ela é muito brava. Ela é assustada. É uma super mãe, né? É uma super mãe. Super mãe. A Dilma é a prostituta que comanda, digamos assim, também, né? As outras. É a prostituta mais velha da casa. A Leninha é o ser catalisador da história, né? Ela é todo... Como fala? Ela é o espelho de todo mundo, né? De tudo que acontece lá dentro. É a esperança da galera. Gente, olha... Podem assistir porque, olha... É realmente... Eu fui assistir assim e fiquei... Uau! Nossa! Bem... É bem tenso. Bem uma coisa muito legal. Não para, sabe? Tem um ar ali, uma coisa assim... E reflete muito a realidade de muito local, assim... Que a gente, às vezes, nem imagina que existe. É, só complementando isso que você está falando, é assim... É um projeto provindo de um workshop que foi dado, inclusive, pelo Jean Dandrá, que é o nosso diretor e escritor, né? Que fez essa adaptação. Eu conheci ele lá. E para a gente fazer esse workshop, né? Essa preparação, realmente a gente teve que mexer no lixo alheio. E quando você tem que mexer no lixo alheio, sem mexer antes no seu, aí que está o ponto. Então, para nós, enquanto atores, enquanto seres humanos, fazer esse tipo de papel nesse nível, realmente faz com que a gente, cada vez mais, venha crescendo, venha se aperfeiçoando, venha entendendo esse universo que, teoricamente, não é o nosso. E é uma peça que tem um cunho social, que mostra a realidade de forma descancarada, mostrando exatamente, através da lupa, o quanto a gente só pensa no nosso umbigo. A gente tem que parar e começar a olhar para o lado também. Porque são pessoas assim como nós. E todos os papéis da peça são papéis fortes, né? São fortes. Inclusive, o próprio Gabriel vai falar um pouco aqui do seu personagem. Fala, Gabriel. Chega perto do microfone. Deixa ele vir aqui. Bom, só complementando o que o Di acabou de falar aqui, é uma peça escrita pelo Jean d'André, é uma adaptação das obras de Plínio Marcos. Inclusive, Jean, um beijo para você. Parabéns, esse aniversário está chegando, né? Queremos bolo. Mas, então, é uma adaptação de Plínio Marcos. Assim, o Jean entendeu por tirar esses personagens dessas peças. Navalha na Carne, inclusive, o personagem que eu faço dessa peça, o Vado. Tem Dois Pedidos, Uma Noite Suja também, que é o personagem opaco. Então, ele entendeu por tirar alguns personagens das peças e, assim, não manter as suas características pessoais, suas características físicas, mas sim transformá-los. Assim, manter a marginalização do que os personagens de Plínio já têm, né? Porque o peso Plínio, assim, o ideal dele era esse, né? De mostrar para a sociedade o que realmente ela é. Então, a gente busca isso, assim. Falando especificamente do meu personagem, que é o Vado, ele é um cafetão e, assim, para mim, em especial, é um prazer estar fazendo e um desafio muito grande, porque é uma coisa que reflete a nossa sociedade, mas que, para mim, particularmente, é um pouco distante. Foi difícil construir esse personagem? Foi muito difícil, foi muito difícil. Assim, a nossa peça já está na segunda temporada. A gente tinha um outro ator da primeira temporada que me ajudou imensamente também, assim, o grupo Palco Meu também, os atores sensacionais, sempre ajudando na construção, de a Milene, o Beijão Mi, o Nando Cunha, assim, todo mundo agradecer, a todo mundo mesmo. E, assim, é difícil, é difícil, não é fácil, assim, é... Pessoas que acham que essa vida de ator é fácil, só decorar texto não é, não. Tem que estudar bastante, você tem que procurar ir atrás. E, assim, o Vado, ele especificamente, ele é um cafetão que as mulheres que assistem, muitas delas, depois da peça, falam assim, eu te odiei muito, porque ele, assim, ele bate em mulher, ele é uma pessoa muito sarcástica, assim... É o cafajeste. É o cafajeste, né? É o cafajeste. Exatamente. E é engraçado que, assim, no tempo de hoje ainda as mulheres sofrem, né, esses abusos dos próprios maridos e, infelizmente, elas não relatam, exatamente, não procuram seus próprios direitos, tanto que surgiu a Maria da Penha. E a gente vem observando que cada ano, cada dia, isso vem crescendo. E a gente mostra realmente essa realidade. Então, quando a gente vê pessoas na plateia, exatamente, chorando, porque a gente realmente ativou nela, né, alguma lembrança, alguma coisa, ou alguma experiência próxima. Então, a gente observa que as mulheres, elas se sensibilizam em função desse personagem que é o Vado, juntamente com o personagem da Neuza, que é hoje interpretada, foi interpretada pela Flávia, quer dizer, foi não, é interpretada pela Flávia Simões, beijo, Flávia, e hoje está sendo interpretada também pela Monique. E a Monique vai falar um pouco também do personagem dela. Fala, Monique. Então, boa noite, pessoal. Então, fazendo agora a Neuza Sueli, que é um personagem bastante emblemático do Plínio, né, que também está na mesma obra, na Valea na Carne, e que sofre justamente por causa do Vado, né? Mas é uma personagem que vai além disso, porque ela vai falar dessa mulher submissa, né? Ela vai falar de um sofrimento que você estava falando agora, que várias mulheres sofrem, né? E é uma personagem muito sofrida, não só pelo relacionamento dela com o Vado, mas porque ela é doente, ela está à beira da morte. Então, justamente, ela se submete a isso, a passar por tantas coisas, porque o amor que ela tem por esse homem é a única coisa que restou na vida dela. Então, assim, é uma personagem bem densa, né, que tem um peso muito grande e foi, né, está sendo uma experiência incrível poder fazer essa personagem e poder dar esse lugar, né, da mulher, né, para depor contra isso, né? Que é algo que está precisando tanto ser feito, né? Agora, Jorginis, vocês vão ficar até o dia 6 de novembro e depois vão... Não para. Já temos apresentações no interior. Então, estão indo para onde? Exatamente. A gente, inclusive, depois do fim da temporada, na verdade, não é nem o fim da temporada. A gente apenas está dando uma pausa, porque a gente volta em 2017 com uma terceira temporada. Lá mesmo? Não necessariamente lá na Casa Amarela. A gente tem recebido alguns convites em outros lugares. Mas, a rigor, o que nós estamos pleiteando agora, na verdade, é os interiores. Então, na sequência, a gente segue para Perus, dia 11. Perus, nós aí com o Grupo Pau Comeu, bendito seja seu maldito nome. E, na sequência, estaremos em Atibaia, dia 25 e 26. Inclusive, em Atibaia, a gente vai fazer uma roda de bate-papo justamente para falar dessa construção desses personagens. O próprio Jean de Andrá vai dar um pequeno workshop no dia para, justamente, falar do Plínio, dessa construção. Porque, assim, o Grupo Pau Comeu, falando um pouco rapidamente da história, ele nasceu, ele só tem dois anos. Então, ele é um bebê. Está começando a engatinhar agora. Todos nós temos já experiência com relação ao teatro, mas, em específico, o Grupo Pau Comeu, ele tem dois anos. Eu lembro que, quando você foi fazer entrevista comigo lá na Atibaia... Era um outro grupo. Era eu, é o Jorge, entendeu? Não era nem o Grupo Pau Comeu. Então, era um outro grupo, exatamente. Exatamente. E foi a partir dali que eu recebi o convite para atuar como produtor e ator agora no Grupo Pau Comeu. E, a partir daí, a gente tem feito alguns trabalhos, a gente tem um acervo de peças, que, inclusive, é o laboratório sexual que o Jean escreveu. Depois, seguiu para... Qual é o outro nome da peça? A gente agora fugiu. Eu quero é pecar. Lembrei. Eu quero é pecar. E, depois, do workshop, surgiu a parte do Nelson Rodrigues também. Aí, surgiu a peça 60 Assim, Assim. O negócio foi tão bom, tão bom, que veio o Plínio Marcos. E, a partir daí, a gente começou a agregar os outros atores. As pessoas têm vindo, têm feito trabalhos com a gente. A gente tem feito, inclusive, vários trabalhos na Casa Amarela. Inclusive, eu quero mandar um super beijo para o Alex. Para a Vanessa, por ter aberto aí o espaço da Casa Amarela, por acreditar no nosso projeto e as pessoas ali também. E a gente acredita na Casa Amarela também, a ponto de a gente transformar aquela casa realmente no centro cultural. E é muito interessante a peça ser encenada ali, que não é o teatro. É, não, eu ouvi, eu ouvi. É um lugar nada convencional, mas que casa muito bem com a temática da peça. Exatamente. Entra dentro daquele clima ali. Você fica ali no auditório, você está dentro do clima ali, da casa, tudo ali. Você está perto ali, né? O próprio contexto da casa já é algo que causa impacto, né? E a peça é algo que as pessoas se calam, né? E está ali num lugar também que, às vezes, é deixado, né? Por quem passa ali na consolação, às vezes, nem sabe. É, tanto é que eu entrei ali, eu não sabia que a entrada era do lado. Eu estava... Subi e desci, subi e desci, subi. Depois que eu entrei do lado, da rua do lado ali, que é a ruazinha do lado, né? Que entra, né? Isso. Aí que eu entrei, que eu vi aí. Isso, mas podem entrar, a gente não tenha medo da casa, tá? É sinistro, é sinistro, mas é muito legal. É legal, pessoal, em observação também que a peça já começa a partir da bilheteria, né? Começando a bilheteria ali, a gente já começa a mostrar pra vocês a realidade dos personagens. Tudo já começa após a bilheteria. O que é mais interessante... Eu vi lá que desceu lá os personagens, porque fica meio confundido. Você não sabe se é personagem ou alguém que está lá na casa. E as pessoas perguntam quando acaba a peça se... Ah, vai continuar lá embaixo? Não, não vai continuar a boca. O que é mais interessante dessa peça, Vô, que é o seguinte, que essa peça, por ela ser feita numa casa, ela é adaptável em qualquer, em diversos lugares. Inclusive, a gente tem planteado outros lugares abandonados pra que a gente consiga disseminar essa cultura, disseminar o que a gente tem feito e mostrar essa realidade que é dura e crua. Muito legal. Bom, então é isso aí. Obrigado, Diógenes. Obrigado a todos vocês. Gente, só vou passar um recadinho aqui pra quem estiver interessado no grupo, na peça, tem o nosso site, tem o grupo do Instagram também. É www.grupopalcomeudeteatro.com.br Mostra a camisa aí. De novo, www.grupopalcomeudeteatro.com.br E nosso Instagram é grupopalcomeu. Aí vocês seguem lá, tem todas as informações. Se quiserem fazer reserva pelo site também, dá pra fazer. Mulher pra pagar meia, homem também pra pagar meia. A gente tá com uma campanha também. Eu ia falar do outubro rosa, na verdade. Do outubro rosa. Pra vocês que é mulheres... O último final de semana, hein, gente? O último final de semana agora. Vamos lotar, mulherada. Outubro rosa, vocês simplesmente pagam apenas 10 reais. E novembro que tá entrando, vem novembro azul, que aí é contra o combate do câncer de próstata. É isso aí. Nós estamos ligadão nessa questão, viu? E, gente... O que me mandaram aqui, a Carol falou que assistiu várias vezes. Carol, beijo. Obrigado por ter ido. Vai de novo. Vai a quarta, vai a quinta. Leva mais gente. É uma família inteira. E, gente, uma outra última coisa... Pode falar, pode falar. Só pra complementar que nós estamos muito felizes, nós do Grupo Pau Comeu, porque, recentemente, o nosso projeto foi aprovado pela Lei Ronet. Então, um projeto como esse, ser aprovado pela Lei Ronet, que é um incentivo cultural, ele é de uma tamanha alegria, que, assim, tá dentro de nós, assim, a vontade é de sair gritando. Mas a gente sabe que tem toda uma parte burocrática que tá sendo visto. As empresas aí que te dão interesse. Exatamente. Estamos aí, gente. Nos procurem, acessem lá, que vale muito a pena. Vocês vão gostar. Apoie a cultura. Manuel Zanini, que tá de frente dessa lei de incentivo, que tá preenchendo isso pra gente. Obrigado por toda a força que você tem nos dado. Isso é muito importante pra nós. E, recentemente, a nossa mileniadade foi premiada, né? Foi receber um prêmio ontem, né? De, digamos, melhor atriz, porque não foi essa categoria. Mas foi uma premiação que remete muito pra gente, significa muito pra gente essa parte mesmo do teatro, pelo trabalho que ela vem executando, pela atriz que ela é, e ela vem trazendo essa energia pra gente. E ela foi reconhecida por essa atriz que, de fato, ela nos traz e vem nos apresentando aí sempre. E pela generosidade que ela tem também, né? Exatamente. Mi, beijo pra você. Laís também. Nando Cunha. Beijos. Gente, beijo pra todos aí. Nós amamos todo mundo. Só pra fazer um link com o programa, que foi feito as previsões pro ano que vem. Então, se vocês querem aí ajudar a mudar o país, comecem a apoiar a cultura e a educação. É isso aí. O pessoal tá batendo palmas. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos vocês. Não é por nada, não. Mas a peça é, ó... Show de bola. Show de bola. A gente agradece pela oportunidade. Imagina. Obrigado por ter aberto aqui a porta do teu estado. Claro, claro. JP, também, obrigado aí. Obrigado, gente, que estão aqui na plateia. Vamos assistir, vamos esperar vocês lá, viu? Olha que a Anny e a Súria vão lá. Eu só vou esperar elas lá. Eu só acredito vendo. Faz o contato com elas lá. Faz o contato com elas lá. Não, com certeza. Não, eu só acredito vendo. Exatamente. Obrigado, gente. Obrigado, então. Então, é isso aí. Casas do Mr. Volpe aí. Vamos para um breve intervalo com música. É isso aí. Voltando para o programa Casas do Mr. Volpe ao vivo aqui. Eu estou novamente com o Jorge, que ele saiu aqui, que a gente estava fazendo uma entrevista tão bacana. Ele saiu e esqueceu de falar um negócio muito importante, né, Jorge? É verdade, Volpe, é verdade. Na verdade, apenas esquecemos aí de fazer o sorteio, né, de um par de ingressos aí para quem está nos assistindo. Ou ouvindo. Ou ouvindo, na verdade, assistindo pelo canal do YouTube e nos ouvindo aí pela rádio. Então, você ouvinte que está ouvindo agora exatamente, vocês têm aí o par de ingressos que a gente vai sortear. Esperamos vocês, né, quem for o ganhador, lá na nossa peça. É só chegar lá. É só chegar lá. É só chegar lá que está ouvindo. Eu ouvi lá a rádio lá, tá? É isso aí. E outra coisa mais importante também, queremos agradecer aí o apoio e todo o patrocínio aí do Kiko, né, que é o filho do Plínio, que tem nos ajudado aí com relação à peça também. É super importante mencioná-lo. Kiko, obrigado. Obrigado pela força e esperamos você também lá na peça. Um forte abraço. É isso aí. Vamos continuar agora com Casa das Máquinas, Casa de Rock. E já, já, ela está chegando aí. E o Luan e o Gustavo estão chegando aqui. Finalmente! Estavam perguntando do Luan desde o outro programa que estava no ar. Quem é Luan? Quem é Luan? Quem é Luan? Eles já estão aqui junto com a Vitória Cury aqui. A gente, Vitória Cury, daqui a pouquinho. É isso aí. Voltando do programa, a casa do Mr. Volpe ao vivo aqui pela Rádio Start FM pra você. Olha só. E agora eu estou tendo o prazer e a honra de estar aqui com Vitória Cury e com Gustavo e o Luan. Finalmente o Luan está aqui. Todo mundo estava perguntando, Luan, 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 Luan. Até no programa anterior, despirocando aqui com o programa antes da gente, estavam perguntando, cadê o Luan? Cadê o Luan? Cadê o Luan? Luan está aqui. Agora você pode ver pelo Facebook, pode ver pelo YouTube aí também, né? O oficial da rádio aí. Vitória Cury, um prazer recebê-la aqui na estreia do programa. Muito legal. Obrigada. Fala pertinho no microfone. Eu quero primeiro te dar os parabéns, né? Que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Eu acho que você sempre foi um talento, seja na TV, seja no rádio. Eu gosto muito do seu trabalho, você sabe disso. Então eu quero que seja um sucesso. Agora, pra quem não sabe quem é Vitória Cury, eu vou cantar uma musiquinha que vocês vão lembrar quem que é. Bolinha, bolinha, está na hora de você entrar na linha. Tem aí a música do Bolinha? Tem? Olha só, nossa produção é rápida aqui, hein? Vamos lá então, vamos lá. Caldos Quinoa, o caldo da galinha seca. Aê! Você vê um homem que se foi há 18 anos e é líder em audiência. Nós batemos a Globo no domingo. Nossa. Eu fico extremamente lisonjeada de ter um pai que tem um nome muito forte. Não é por ele ser meu pai, não, mas realmente abre portas onde quer. Porque deixou um legado muito limpo, né? Você sabe que é difícil no nosso meio, né? Sim, sim, sim. Mas graças a Deus, assim, aí as pessoas falam, nossa, mas filha do Bolinha, sim, graças a Deus que sou filha dele. Mas é somente porque as pessoas usam muito de sombra, entendeu? Só que aquele programa que você assistiu no domingo, ele lutou um ano comigo. Um ano ele me pedindo. Um ano. O Geraldo Luiz, né? Sim, o Geraldo Luiz pedindo direto um ano, um ano, um ano. Não, 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 não. E como eu sou extremamente cristalina, que você me conhece bem, não tenho nada a esconder, não tenho rabo preso de ninguém, graças a Deus. Então, vamos lá, vamos lá. Foram feitos, sofram dificuldades financeiras, todo mundo passou, porque ninguém tem coragem realmente de dizer e prefere passar. Eu não. Eu não tenho esse problema nenhum. Não gastei 20 milhões, que eu tô procurando 20 milhões até agora. Aonde está os 20 milhões? Aonde está os 20 milhões? Ai, me desculpe, me dá. Aonde que está os 20 milhões? Porque eu não sei onde foi feita essa matemática, né? Mas quem que falou isso aí? Porque, na verdade, foi assim, ele disse que eu gastei 20 milhões da herança do meu pai. Meu pai não tinha nem isso, pra quem sabe, todo mundo sabe. As pessoas mais íntimas sabem disso. Mas eu quis saber aonde que foi isso. Então, ele disse que o Ninho, tudo que passou nas mãos dele, porque ele vendeu muita coisa em vida, que somando, sim, meu pai tinha uma rádio líder da audiência, era a Satuba, que hoje deveria valer uns 10 milhões, hoje deve valer. Inclusive, a FM, que não existia, você sabe que tem que ser uma torre dentro de um pântano pra ter um FM, que foi meu pai que colocou lá em toda... Então, realmente, se somar, pode ter... Mas não que eu tenha dado 20 milhões. Eu estava no shopping, agora, cidade de São Paulo, eu morri de rir, que passei na praça de alimentação. E aí o pessoal estava na mesa, começou, olha lá, a mulher dos 20 milhões se gastou. Aí eu falei, eu vim acabar de gastar, né? Então, é muito engraçado, sabe? Chega a ser hilário, né? Porque só se eu jogasse tudo pro alto, assim, nem assim. E, por outro lado, tem o lado positivo da coisa, né, Volpe? Que é o Instituto Edson Molencuri, né? Que não podemos deixar de falar. Como é que está o Instituto? O Instituto, nós estamos... Já está tudo certo, só que agora nós estamos batalhando um terreno. Porque eu preciso de 24 mil metros, ou um alqueire paulista, porque vai construir a cidade do Bolinha. Já ganhei o projeto, já ganhei alguns materiais de construção, já ganhei apoio dos artistas, principalmente, que vai ser feito um show com todos eles, pra gente começar. Mas eu estou... Agora, eu... Aí, sabe, tudo tem sua hora, né? Eu acho assim que tudo tem sua hora. Veja bem, eu estou negociando com três cidades próximas a São Paulo e precisava que entrasse a nova gestão de prefeito, porque é antiga, já estava... Saindo. É, saindo e... E aí, eu agora já estou, já negociando com as três. E tem uma notícia legal, porque Uberlândia é a cidade que meu pai mais vendia show no Brasil. Nós temos um vendedor de shows lá, chamado Luiz Caymmi, que vendia todas as caravanas do meu pai em Minas. E o Luiz Caymmi tem uma rádio lá. É um... É até... Ele falou, eu aprendi tudo com bolinha. Ele faz umas minis caravanas em volta de Uberlândia. E o prefeito, te agradecer muito, sabe? Ele nos deu um terreno pra gente construir um museu do meu pai. Olha, que legal. Então, vai ser um mini museu em Uberlândia. É... A teologia em semana que vem pra São Paulo. E a gente... A minha ideia, vou... É gigantesca? É. Mas eu não tenho medo de coisas gigantescas. É uma coisa que eu não tenho medo mesmo. Por quê? Porque nós temos artistas... E quando eu digo artista, eu não estou dizendo cantor, eu não estou dizendo somente o artista de frente às câmeras. Estou dizendo sonoplasta, o iluminador, enfim, o ator de teatro, enfim, todo aquele que mexe com arte. O que mexe... Eu respeito muito a arte, você me conhece. Sim, claro. Eu acho que um país sem educação e sem cultura, meu querido, pra mim não tem como, não tem. E aí, o meu projeto é gigantesco, sim, mas não com a proporção de São Paulo. Mas eu quero fazer um instituto, abrir uma filhão em cada estado do Brasil. Porque o artista lá, lá do Amazonas, ele não é igual ao artista aqui. É diferente. Você sabe disso? É diferente. Nós temos muitos Brasis em um Brasil só. Então, lá, o artista, ele não vem. Então, o que a gente faz? Monta-se em menor. Aliás, eu tinha uma caça lá que ganhou, foi um calouro que ganhou do meu pai. Ele fez a vida dele toda no Amazonas. Foi um nome gigantesco. Ela faleceu agora há pouco tempo. Então, o que acontece? Essa é a minha ousadia? Sim. Mas quando você dá um start em um, você vai. Ah, vai embora, né? Então, é agora nosso foco do próximo ano. Se Deus quiser, como as cartas já saíram positivas. Você viu? Você viu? Olha só, hein? Eles aqui foram sorteados pra ir lá, hein? Olha só. Gente. Nossos meninos, o Gustavo e o Luan, fazem parte do meu escritório. Nós temos, nossas sócias estão ali, a Ana e a Vera, e a Maristela também. A Vera, quem é a Vera? A Vera. A Vera não é estranha. A Vera foi produtora há muito tempo. Ela também não é estranha. A Ana e a Maristela também. A Ana também não é estranha. E nós abrimos um... Porque os artistas precisam de oportunidade, meu querido. Olha, a casa do Mr. Volpe está aberta pra vários artistas. Vamos conversar, vamos... Um dica aqui pros artistas virem aqui. Obrigada. Tá aberta aqui a casa do Mr. Volpe. Você sabe, né? Eu sei. Comigo aqui não tem... Então, por quê? Porque ninguém dá oportunidade. Não dá. Imagina. Como é que você quer hoje? E o patrocínio é muito difícil. Então, precisa, gente. Eu aprendi isso com o meu pai. Porque todos os artistas que você vê hoje, você sabe, eles começaram lá. Porque ele empurrou. Ele falou. Ele acreditava. Vai, vamos, vamos, gente. Ah, mas não vai dar o Ibope. Não interessa. E hoje são nomes nacionais. Você sabe, Vitória, que eu tenho um DVD. Dois, aliás. Com vários cantores que foram no Clube do Bolívio. Júda, Ibope. Dois DVDs com duas. Eu vou presenciar você. Alguém que fez e me deu isso aí. Que lindo, obrigada. Só aparece ele num pequeno momento, mas o resto são vários cantores da época. Que lindo. Da época. Coloca aqui no teu programa. Da época. Essas pessoas, muitos que ainda estão vivos, precisam vender show. Ninguém acredita. Mas está aberto aqui. Está aberto. Aqui eu não tenho. Eu vou trazer alguns. Traz, me indica. A gente se fala pelo Facebook. A gente fofoca muito pelo WhatsApp. De noite, viu? Bom, os meninos agora. Os meninos aqui, ó. O famoso Luan, que todo mundo está... E o Gustavo. E aí? Primeiramente, eu quero agradecer mesmo a Vitória pela oportunidade de estar trazendo a gente aqui na rádio. Tá, Volpi? Imagina. O prazer também estar conhecendo o senhor também. O senhor está lá no céu. Muito obrigado. Senhor, eu não sei. Muito obrigado mesmo. Agradecemos mesmo. E... É, fala pertinho no microfone, senão ninguém vai te ouvir. Estamos aí, pronto, por que vier. Vamos tocar uma musiquinha aí, pra animar aí. Uma musiquinha pra alegrar a noite. Então, pra vocês, ó. Inédita essa música. Ainda não lançamos ainda. Diretamente do seu programa, Volpi. Vamos lá. Tá bom? Pra você, ó. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá de Luan e Gustavo. Essa é nova, hein? Esse sorriso lindo é tudo que eu preciso Nesse olhar faiscante existe o céu mais lindo Jeito meiguinho mimado Que enlouquece o meu coração Despertando essa paixão E agora eu só preciso viver O resto dessa vida Sempre pra sempre com você É com você que eu quero viver Acordar do seu lado em cada amanhecer Ganhar seus abraços, então te dizer É com você que eu quero viver Acordar do seu lado em cada amanhecer Ganhar seus abraços, então te dizer Te amo, te amo, meu bem e querer Meu bem e querer Olha o arrocha aí pra vocês, hein? Só vai aqui no Volpi Ao vivo, primeira mão, hein? Com Vitória Cury Só vai Esse sorriso lindo é tudo que eu preciso E o seu olhar E o seu olhar E o seu olhar fazcante existe o céu mais lindo E o seu olhar Sempre pra sempre com você É com você que eu quero viver Acordar do seu lado em cada amanhecer Ganhar seus abraços, então te dizer É com você que eu quero viver Acordar do seu lado em cada amanhecer Ganhar seus abraços, então te dizer Te amo, te amo, meu bem e querer É com você que eu quero viver Acordar do seu lado em cada amanhecer Ganhar seus abraços, então te dizer É com você que eu quero viver Acordar do seu lado em cada amanhecer Ganhar seus abraços, então te dizer Te amo, te amo, meu bem e querer 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 Maravilha De pele, muito legal lá, hein Falta depilação, não dói nada, gente Eu já fiz, não dói É, não dói, não adianta olhar com essa cara Não dói, se você fizer na cara Dói um pouquinho Mas no resto não dói não, viu Então eles estão assim com uma promoção Muito legal, preços muito compatíveis Pra você Então, Avenida Miguel Estefano 355 Lá na saúde Vai lá, procura a Ana lá Fala que você ouviu o programa aí Fala, Ana, olha O Volpe falou que tem um preço legal aí Aí, você vai Ó, eu tô recebendo aqui o Vitor Pede pra eles cantarem a música Sou Eu Ah, sou eu E mandar um abraço pro Vitor Sim Sou amigo da dupla Luan e Gustavo Ah, muito obrigado Aí, Vitor Mari Obrigado Ó, a madrinha Madrinha Vocês conhecem a madrinha? Madrinha Madrinha Luan e Gustavo Mandam beijo pra madrinha da dupla Marina E pro fã número 1 O Vitor A Lilian A Lilian Boa sorte Manda beijos Pra sua amiga aqui Ah, beijos Lilian Muito obrigado Olha só Agora você trouxe uma lista Que imensa Trouxe uma lista Que lista imensa é essa aqui Essa lista é pequena Agora você que vai falar Porque eu vou ficar sem voz Fala aí Ó, eu quero mandar Primeiramente Pode mandar abraço Pode mandar abraço A todos os meus amigos Que estão acompanhando aí ao vivo Muito obrigado de coração Do Luan e Gustavo, tá? Hugo Moraes A Liliane Moraes É uma lista enorme César O Vitor Petrício Alexandra Pereira Henrique Ruiz O Lucas Rodrigues Guilherme Pereira Adriana Daniel Bofim Bruno Genebra Carol Gustavo Edu Soares Vinícius Montes Josué Lucas Vitor Gustavo Rodrigues Jefferson Guimarães Carol Lobate Vitor Lorente André Cheveca Nós temos também O Donda de São Carlos Temos também A Valéria A Thaís A Evelyn Suzuki Yasmin Maurício Palma Giovanni Trivilim Diana Oliveira Alana Ana Jonas Luiz O Kelson Sanches A Ana Oliveira A Ana Oliveira A Mayara Moreira O Rafael Karina Félix A Pathy O Cazu do Japão Que tá me acompanhando aí também O Cazu Temos o Pepe também Ele é lá Pepe é do México Obrigado Vamos alas Espanhola O Ed Carlos também O Ed Carlos cantor? Não Ele é do teatro Esse daí É de Recife também Nós temos o Matheus Quirino A Fran E Andressa Nunes E a todos os outros amigos também Que estão aí assistindo Muito, muito obrigado Pelo Facebook também Muito obrigado também Por estar acompanhando aí ao vivo Legal Olha, bastante gente Tem bastante gente Escuta, agora me diz uma coisa Conta um pouquinho da história Como começou essa dupla aí Vocês são tão Exatamente Vocês são tão novinhos Qual a idade de vocês? Eu só tenho cara de novo, né? Eu acho que eu vou ficar em off Então melhor abafar o caso, né? Vamos abafar o caso Senão vamos ficar sabendo a idade verdadeira Então melhor Então como nos conhecemos Vou contar como eu conheci a Vitória Então A Vitória Cury foi o seguinte Eu Há muito tempo Algumas coisas aconteceram na minha vida E foi levando a certos momentos Muito agradáveis também Eu ganhei um curso Do diretor Milton Neves Um abraço pra você Diretor Milton Neves também Que fez parte da minha vida Da minha história também Que era um curso de TV, né? Aí Ele Era um aniversário surpresa Aí a empresa A assessora dele Chamou Falou assim Luan Vamos fazer uma surpresa pro Milton Eu quero que você canta pra ele Eu falei Tá bom Vou cantar Sem esperar nada Fui Cantei uma música Chamada Que ela acredite Da Jamile Todo mundo Parou Emocionou Todo mundo gostou Saí Do meu cantinho Fui Aí daqui a pouco o Milton Me chama Luan Vem aqui Vou te apresentar uma pessoa Falei Tá bom Chegou quem era? Vitória Cury Vitória Cury Ela falou Você tem um cartãozinho seu? Eu falei Não tenho Ela falou Então vamos marcar Na minha casa você vem E a gente conversa Falei Tá bom Tudo bem Aí a gente foi Eu fui na casa dela Conversamos A sua tarde inteira Na minha cozinha Cantei pra ela Acho que A minha casa inteira E eu Ele cantava gospel É antes Eu cantava E eu Luan Mas o que me atraiu Porque você sabe Que eu sou Fuçadeira Eu sei Não tem essa Eu comecei Escuta querido Você é muito novo Mas o que vai E eu acho Que o jovem O país está na mão Dos jovens Não adianta E o jovem Ele precisa Ter uma responsabilidade Como eu criei meus filhos Que eu assim Como eu fui criada E então Eu acho Que o jovem Tem que ter aquela Quando ele me contou Que ele ajudava a mãe Pra mim Ele me ganhou Ali Ele me ganhou ali Porque a mãe Estava precisando Ele foi Largou tudo Aí eu falei Eu preciso ajudar Esse menino Eu pensei Porque ele já começa Na minha cabeça Já vai Só que no mundo gospel Que eu amo De paixão E respeito muito Você sabe Que é um mundo É restrito É verdade O gospel Ele tem Aquela Já É diferente Do gospel americano Porque o gospel americano Ele tem um leque aberto Você vê cantores populares De gospel americano É o Wes Presley É o Wes Presley É o Wes Presley Ele gravou um CD Só gospel Só gospel Sim, só gospel Exatamente Poucas músicas Comuns Né E E aí O Luan Aqui É diferente É diferente Você tem que ter um contato Direto Apesar que eu tenho Vários pastores Muito famosos Abraço todos Que eu Que eu gosto muito Já O próprio Silas Malafaia Eu frequentava a minha casa Então eu frequentava De vez em quando A gente se fala ainda Então Tudo bem Vamos abrir esse leque Só que pra você chegar Ao topo Dentro do gospel Você tem que ter Um padrinho muito forte Muito E você vai ter que fazer Um diferencial Porque você vai ter que Cantar nas igrejas Primeiramente Pra que o público Te conheça Né Todos os fiéis Enfim Falei Olha O Luan Eu vou te levar Pra esse lado Inclusive Fat family Que a gente Hoje Gosta Até Vamos ver se Eu trago E aí A gente Eu falei Eu vou te ficar Menos Expliquei direitinho A ele Porque pra depois Não Não vir Falar Que eu Não tentei Né Passaram-se Seis anos Verdade Seis anos Seis anos contados Estou Lá no Ele me manda Vitória Agora eu tô com essa Dupla Tô com o Gustavo Uma dupla E tô cantando Falei Ah mas agora Como que vai ser dupla Agora de Dupla Então né Aí eu falei Luan Vamos Vamos fazer o seguinte Naquele mesmo Um dia Eu tinha um evento De um pré-candidato A vereadora Aqui de São Paulo Falei Vamos fazer o seguinte Marcamos um encontro E vou E vou revê-lo Não mudou nada E vou conhecer o Gustavo Menino Eles subiram no palco Desse pré-candidato Foi assim Parou Toda a festa Lá embaixo Eu fiquei encantada Porque assim Eles cantam vários Você vai ouvir agora Vários Vários outros Cantores Falei Nossa que gracinha Então agora sim Dá pra gente começar um trabalho Sim Mas E foi assim Que bacana Foi assim que conheci a Vitória Cury Agora a Vitória falou uma coisa legal Vocês cantam Outros cantores também? Cantamos Misturamos bastante Bem misturado Nosso estilo Quem? A gente Costuma pegar Tanto Do sertanejo mesmo Que é o nosso ramo Sim A gente pega pop rock Tipo Legião Urbana Capital Inicial Faz uma palhinha Legião Urbana E Capital Inicial Agora peguei Eita Nós gostamos Vamos lá Legião eu adoro Adorava Renato Russo Então pra vocês Então aí O pessoal sempre pede E o pessoal sempre adora Essa música As letras do Renato Russo Incrível Incrível E são incríveis E são atuais Atuais Com certeza Sempre Sempre Vamos lá Todos os dias Quando acordo Não tenho Sempre em frente Não temos tempo A perder Nosso suor sagrado É bem mais belo Que este sangue amado E tão sério E selvagem 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 Maravilha Marina A Marina A Marina É que mandou Como madrinha Jorge Henrique Aí Luan Luan e Gustavo Muito bom Luan esqueceu Do meu abraço Abraço aí pra você Jorge Henrique Jorge Pede pra eles Tocarem Deixa ela saber Eita Eu quero mandar um abraço Também pro Jorge Pro Fábio Jorge Eu vou trazer ele aqui Volpe Do nosso casting Também E ele está nos ouvindo Agora Ah um abraço Pra ele Aguardamos ele aqui Cantam demais Sou fã Luan Manda beijos Laura Laura Muitos beijos Muito beijo Viu Obrigado Viu De coração Olha a gente já está Quase no finalzinho Do programa Já gente Olha como Quando é gostoso Passa Rapidinho Rapidinho Lembrando que o programa Casa do Mr. Volpe Está no ar Todas as quartas-feiras A partir das 22 horas Ao vivo Aqui pela rádio Start FM E você pode também Ver pelo Start FM Oficial Pelo YouTube Ao vivo Vários amigos acompanhando Ao vivo Tem ao vivo Bom Vamos cantar mais uma música O pessoal pediu a música Então nós vamos cantar Sou eu Pediram sou eu Primeiro É o que é o trabalho A trabalho Então vamos lá Isso Já Se vocês quiserem Ascensar no YouTube também Isso está com já Sete mil acessos já Então ó Está subindo O pessoal está gostando Isso que é importante Vamos ir Isso aí Essa canção Ela fala de um amor Inesperado Algo que jamais foi imaginado É uma coisa que de repente aconteceu Olha só Ui O nome dela é isso É vocês Para os românticos da noite Vamos lá Você não vai me fazer chorar aqui É O que mais improvável seria Sempre sonhei em ter você comigo Só nós dois Num lindo paraíso Você Esse seu jeito incrível Incrível é saber Que agora o dono do seu sorriso Sou eu Sou eu Sou eu O que eu nunca imaginei Quando menos esperei O que mais improvável seria Me mostrou Que eu podia ser E foi Como um anjo Você chegou E me mostrou Que o que sentia por mim Também era amor Sempre sonhei Em ter você comigo Em ter você comigo Só nós dois Num lindo paraíso Você Esse seu jeito incrível Incrível é saber Que agora o dono do seu sorriso Sempre sonhei Sempre sonhei em ter você comigo Só nós dois Só nós dois Só nós dois Num lindo paraíso Num lindo paraíso Você Esse seu jeito incrível Incrível é saber Que agora o dono do seu sorriso Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Incrível é você Sou eu Sou eu Sou eu Uma coisa bem importante Dizer Autorais Autorais Olha só Olha Eu recebi mais um recadinho aqui A Thaís Cantem Jorge e Matheus Sucesso meninos Uma palhinha Vai uma palhinha Para ela A nova Para vocês aí Sempre, sempre com vocês Eita nossa Não sou o anjo da guarda Mas eu vou Te proteger Esse seu sorriso É o combustível Pra eu viver Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você Nem vou pensar das vezes Pra te responder Você sabe que eu vou 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 Pego minhas coisas E vou Ficar pra sempre E sempre com você Se você me pedir Pra ficar Pra sempre Com você Nem vou te responder Você sabe porquê Eu simplesmente Vou Vou Eu largo tudo E vou Ficar pra sempre Sempre com você Ficar pra sempre Ficar pra sempre Alô 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 Quem é O que você está falando O Lilo Tudo bem Essa menina aqui Canta Tudo bem Lindo Lindo Perfeitamente É mesmo A voz dessa menina E aí Alô Tudo bem Você está gostando Acompanhando Estou acompanhando Tudo Manda um beijo Para o seu filho Um abraço Para o seu marido Viu Muito obrigado De coração Não ia deixar de prestigiar Vocês Meus amigos Lindos E a rádio É muito boa Também Estou ouvindo Tenho acompanhado Também Eu já sabia Dessa rádio Até mesmo Antes de você Falar para mim Que meu pai É gratificante É muito É bom Ouvir vocês Assim É orgulho Muito obrigado Viu Muito obrigado E não deixe de prestigiar Toda quarta-feira Às 22 horas À casa do Mr. Volpe Aqui Que sempre traz Boas atrações Aqui Muito obrigado Viu Lilo Um grande abraço Um beijo para vocês Uma boa noite Muito obrigado Beijão Beijão Lilo Um abração Obrigado Beijão Beijo Beijo Lilo Até Tchau Um abraço Tchau Bom A gente já está 23 horas e 54 minutos Nossa Já estamos aí Puf Estourando 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 o tempo Vamos fechar de música Vamos fechar Vamos Vitória Cury Muito obrigado Pela presença Eu que agradeço Por mais Essa oportunidade Fogo Sucesso sempre Sucesso JP Sucesso a todos nós Tamo junto aí Tamo juntos E vamos Torcer para que tudo dê muito certo Para todo mundo Com certeza Com certeza O nosso telefone de contato É Diretamente com a nossa empresária Vitória Cury Tá É o 973-517341 Repetindo 973-517341 Tá bom Ele gostou de falar no microfone Olha só Dá para vir fazer um programa de rádio Faz um programa de música Gosto bastante Então Olha só Bom Luan e Gustavo Muito obrigado aí Pela presença de vocês Muito obrigado você Por haver sua casa Tá Volpi A casa do Mr. Volpi Tá aberta Muito gostosa mesmo As pessoas As meninas aqui Prestigiano Aqui ó Só com mulher bonita Gente A Vitória aqui Nosso amigo JP JP É nome de milionário De milionário Acho que tem dinheiro Então vamos fechar aqui Com uma música para vocês É isso aí A casa do Mr. Volpi Vai ficando por aqui Agradeço a todo mundo Todos E uma boa noite para vocês Quarta-feira que vem Apesar do feriado A gente está aqui Ao vivo dia 2 Vamos lá Nós agradecemos Viu Vitória Muito obrigado Viu Mais uma vez Muito obrigado Viu de coração E ó Avisando Na próxima quarta-feira Vai estar um ufólogo aqui Falando sobre ufo 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 Imobiliária Vamos lá Tchau gente Para vocês uma agitada aí Também logo mais é lançamento Para vocês Diretamente da Volpi Só na rocha Vá No meu quarto Sozinho E você com os amiguinhos Eu não vou me estressar Eu quero é zoar Peguei o meu carrinho Rende rover Bonitinho Na balada Vou mostrar Já vi no que vai dar Quando chego já vejo As gatas Há mais tops Eu tô vendo que hoje Vou ter que ficar mais grog E vá E bota a fritadeira Pra frita 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 Porque hoje Eu só quero É beijar 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 No esquenta A gente Bota pra dançar 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 Porque hoje Eu só quero Festejar Porque hoje Eu só quero Festejar Fala aí Gustavo Como que é? No meu quarto Sozinho E você Com os amiguinhos Eu não vou me estressar Eu quero é zoar Peguei o meu carrinho Rende rover Bonitinho Na balada Vou mostrar Já vi no que vai dar Quando cheio Já vejo As gatas Há mais tops Eu tô vendo Que hoje Vou ter que Ficar mais grogue E bota a fritadeira Pra frita 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 Porque hoje Eu só quero É beijar 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 No esquenta A gente Bota Pra dançar 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 Porque hoje Eu só quero Festejar Porque hoje Eu só quero Festejar Porque hoje Eu só quero Festejar Pra vocês Muito obrigado De coração Boa noite Pra todo mundo Valeu Boa noite